Vamos conversar com o Pastor Aranha, ele fala dos 70 anos da sociedade bíblica do Brasil. A importância desse evento para o Maranhão, Pastor. Bom, a Bíblia está espalhada no mundo inteiro. E aqui nós, com a proposição do deputado Edvaldo Holanda, nós estamos comemorando 70 anos de uma solenidade aqui na Assembleia Legislativa. E, como todo mundo sabe, a importância da Bíblia na vida de uma pessoa e só nos leva a comemorar essa importância, que é bom para todo mundo. Bom, e o ensinamento bíblico, não só no Maranhão, como no Brasil inteiro, através das igrejas evangélicas, como está sendo feito? Perfeitamente. As igrejas, todas elas se pautam na Bíblia. E esse ensinamento é feito nas escolas dominicais e nos cultos. Então, a Bíblia, de uma forma importante, ela alavanca a questão do evangelismo no Brasil. Conversamos, então, com o Pastor Aranha, presidente do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no Maranhão. Com imagens e reportagens, este é o John para o SJ Notícias, M.A. Estamos aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Maranhão, onde, dentro de mais alguns instantes, acontecerá evento alusivo aos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. E, aqui do meu lado, o pastor Casanova, secretário regional da Sociedade Bíblica, ele que é de Belém do Pará, vai falar a respeito desse evento, a importância desse evento aí para a Sociedade Bíblica do Brasil. Bem, para nós, a Sociedade Bíblica do Brasil, é uma alegria, é uma satisfação e um reconhecimento desse trabalho que, juntamente com as igrejas, com os parceiros, com os voluntários, com os sócios, com aqueles que compõem a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Nessa missão de disseminar a Palavra, disseminar a Bíblia, é um instrumento de transformação e desenvolvimento do empregado ser humano. Então, é celebração. Nós louvamos a Deus por esse dia, louvamos a Deus por esta homenagem, louvamos a Deus por esta Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e por todos aqueles que realmente têm composto essa festa. Então, sem dúvida alguma, é um dia muito especial para todos nós. Bom, qual o análise que o senhor faria nesse momento do ensinamento bíblico através das igrejas evangélicas no Brasil? Sabemos que é um desafio que temos ao longo de anos, ao longo de décadas, porque você trabalhar com o ensinamento bíblico, eu digo que não é tão difícil. A diferença é que o desafio maior é nós pegarmos esses ensinamentos que aprendemos e colocamos em prática do nosso dia a dia. E aí, sim, vamos fazer uma grande diferença ao que estamos descobrindo. Começamos, então, com o pastor Casanova, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, com imagens, reportagens e stand-in-john para o SJ Notícias MA. E aí, sim, vamos lá.